Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira Que o meu pai é o mais lindo, que anda aqui da Oliveira Não me vejo de quem tem carros, pelhas e montes Só me vejo de quem bebe, há algo em todas as fontes Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira O meu pai é o mais lindo, que anda aqui da Oliveira Não me vejo de quem bebe, há algo em todas as fontes Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira Eu gosto muito de cantar a quem aprendeu O senhor vê quem me ensinara, quem aprendeu Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira O meu pai é o mais lindo, que anda aqui da Oliveira Que anda aqui da Oliveira, em ti em qualquer lugar Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira Oh rama da Oliveira, em ti em qualquer lugar Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira Oh rama e oh que linda rama, oh rama da Oliveira Oh rama da Oliveira, 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 oh rama da Oliveira Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.